A sua mãe tem um imóvel e ela deixou construir em cima. Quem construiu em cima? Legal, legal. Olha só, que legal, né? Isso é muito comum no Brasil, viu? Não se sinta... é normal, viu? Irmão, todo mundo vive isso. Então, sua mãe deixou você construir em cima. Claro, ela vem do rapaz, gente boa que você é. O cara educado, do bem. Você deve ser um filhão atencioso, cuida da mãe, né? E aí ela faz isso como qualquer mãe faria e faz, né? Ainda mais com um filho do bem que nem você. E aí o problema é os irmãos, né? Sempre os irmãos, né? Tem irmão que fica assim, enciumado, né? O outro fica chateado. É fogo. Sabe o que acontece? Cuidar da mãe e do pai, ninguém quer. Ninguém quer. E a hora que o pai e a mãe fazem alguma coisa por um dos filhos, por um dos filhos, tem irmão que já fica visando lucro, né? Eu já atendi no escritório pessoas que vieram aqui pra fazer inventário. Aí eu falei, cadê o atestado de óculos? Não, não, meu pai não morreu ainda, não. Falei, como que você quer inventário do teu pai, mas ele nem morreu, né? Então é assustador, é a cabeça do ser humano, é a ganância, né? O que você pode fazer hoje é um direito seu. Esse tipo de negócio é uma doação verbal. É uma doação verbal. É. Ah, tá. Tá. É uma doação verbal. No Brasil, quando você fica muitos anos no imóvel, você pode regularizar ele. Existem várias formas. Você tem outro imóvel no nome? Nada, nada. Esse imóvel tem uma entrada individual? Tudo individual. Legal. Surge a ideia do direito de laje. O direito de laje nasce no Rio de Janeiro, com a possibilidade de você regularizar o imóvel, sendo puxadinho de cima. Puxadinho é maneira de dizer, né? Pode ser em cima, pode ser embaixo, pode ser no fundo, que é muito comum. Só que o direito de laje vende para nós como uma forma de regularizar. Não é bem assim. Não é um uso capião, mas é uma tese que pode ser usada dentro do uso capião. Então o que você poderia fazer? Como você tem sete anos de posse, tem as benfeitorias, não tem outro imóvel no nome, esse imóvel não deve ultrapassar 250 metros quadrados? Ultrapassa? Não. Me entendi. Então ótimo. O que você pode fazer? Você pode fazer o uso capião, você faria o uso capião constitucional urbano ou urbana, que é o uso capião que o imóvel não ultrapassa 250 metros quadrados. Você pode, dentro desse uso capião, usar a tese do direito de laje, que você quer regularizar. Esse uso capião que vai determinar o seu êxito, a vitória, é exatamente a sua planta. É muito importante que você tenha uma planta atualizada. Uma planta atualizada que demonstre. Não, mas isso você faz, não custa muito não. É, contrata o topógrafo, você digita na internet, topógrafo. Tem que tomar cuidado para não cair em golpe, né? Mas contrata um topógrafo, uma indicação. Esse topógrafo, ele vai fazer a planta da casa. E aí ele vai separar bonitinho a servidão. O que é a servidão? É a entrada individual da sua casa. E a parte de cima. É possível você fazer o uso capião. Esse imóvel deve ter uma matrícula, que inclusive não está no nome da tua mãe. Então dá para matar dois coelhos, né? Dá para fazer o uso capião regularizar a parte de cima. E se a sua mãe quiser, dá para regularizar a parte de baixo. O que é que tem que fazer? Tem que alegar nesse uso capião que a sua mãe e o seu pai comprou um imóvel através de contrato de gaveta, através de exagência de possessórios, e ela, sua mãe e seu pai, doou verbalmente para você a parte de cima, para você construir. E foi o que você fez. Entendi. Então o que você pode fazer, pode e deve fazer, eu oriento você fazer, porque tem um ditado muito interessante, o direito não socorre quem dorme, né? O direito não socorre quem dorme. Então eu oriento você a fazer isso, fazer sim uma ação mais rápido possível, porque você vai regularizar o seu imóvel, a parte de baixo, a sua mãe pode fazer o uso capião só para ela, individual, se os seus irmãos quiserem, faz em nome de todos, aí é com vocês, né? Entendi. Não, não mexe não, mexe não que só vai piorar a situação. Mas faça o uso capião sim. Quem que vai ser citado aí? Os confrontantes, os confrontantes, vizinhos, e quando eu falo de vizinhos não é o poceiro, não é o inquilino, é o proprietário, o proprietário que o cartório vai indicar, e também o último proprietário que consta na matrícula, ou na transcrição, antes de 1976, se ele é falecido, seus herdeiros. Eu escrevo vários livros de direito imobiliário, esse livro ganhou o prêmio da revista Four Times, como um livro mais didático. E aqui eu explico um por um. Se você tiver a possibilidade de ler, nossa, é muito legal, muito bacana. O seu uso capião, é o uso capião com muita propriedade, o urbano, pode ser chamado especial urbano, ou especial urbana, ou constitucional urbana, é o do artigo 183 da Constituição Federal, e o artigo 1240 do Código Civil. Esse é o... Pode, pode. Pode, porque na verdade, o uso capião, existe um boato bobo, né? Ah, é contra a mãe, é contra o pai, é contra o herdeiro. Não, não é contra ninguém. Ah lá, você já sabe, tá? Você tá craque. É uma ação declaratória, não é contra ninguém. Então você não vai processar a tua mãe. Não. Na verdade, a sua mãe poderá assinar uma carta de anuência, pra você incluir no processo, mas o fato é que você não tá, de certa forma, você não tá processando ninguém. É uma ação sua. É uma ação que você tá provando o quê? Os pressupostos, posse, mas pacífica, nem os nomes. Entendeu? Verbalmente. Esse uso capião, ele não exige um justo título, ele exige a boa fé. E aí que tá, esse uso capião, ele não pode ser feito de qualquer jeito, um copia e cola na internet. Tem que ser feito com amor, com carinho, tem que explicar que o Superior Tribunal de Justiça já deixou, já decidiu a situação, que a situação realmente é um caso que cabe, uso capião. E é esse caminho que você tem que dotar, pra proteger, inclusive, teus filhos, a sua família. Eu faria assim, eu faria o uso capião do 183 da Constituição Federal e do 1240 do Código Civil, que é o uso capião de 5 anos. Entendeu? E tem outra, viu? Esse uso capião, esse uso capião, se ele durar 3 anos, 7 anos, mais 3 são 10, você pode pedir, antes do julgamento, a conversão dele, de constitucional, para uso capião extraordinária, de 10 anos, como horário habitual. Também é uma saída. Entendeu? É... É... Essa situação de doação, a doação, ela tem que ser formal, né? O ideal é que ela se... É do cartório, escritura pública, tudo certinho. E a doação, a gente tem limite, a gente não pode doar 100% do que a gente tem, a gente só pode doar 50, né? Tem que preservar os herdeiros necessários. Mas, como ela doa a parte de cima, você construiu tudo, né? Então, ela doou o quê? Ela doou a parte de cima, ela doou a laje, literalmente a laje. Olha lá. Né? Então, eu faria assim, você está situado aonde? Na Bahia? Que legal, que legal. Eu fui dar aula aí para a FGV, muito bacana, viu? Fui dar palestra, já pelo AB, legal. Gosto muito da região aí. E tem muitos alunos baianos, na pós, da escola superniversitária, né? É muito legal, muito legal. Então, eu faria assim, você tem, deixa eu te perguntar, perguntas importantíssimas. Águio Lúcio, individual? Três anos de luz. Tá, tá ótimo. Você tem contas de consumo, cartão de crédito que você recebe no seu endereço da sua casa, não tem? Recibo, nota fiscal, recibo de comprovante de uma geladeira que comprou o fogão, o micro-ondas, tem? Tem? Tem fotos também? É, me fala uma coisa, você tem também, é, conhecidos ali na rua que poderiam assinar uma declaração de posse, que você tem a posse há sete anos? Não, não, conhecidos que eu falo na rua, às vezes alguém que você tem amizade, que você converse mais, mas se, se não for nada absurdo pra você. O que você precisa fazer, né, pra fazer uma ação de uso campeão? Você pode pedir a sua gratuita, se o juiz deferir, o juiz ou a juíza, você não paga a taxa judiciária, e as citações. Se você ganha mais que dois, três salários mínimos, declara imposto de renda, aí você vai ter mais dificuldade de ganhar a justiça gratuita, você vai ter que pagar. A taxa judiciária, você vai pagar, é, deu entrada na ação, você tem que pagar. Corresponde a 1%, em alguns estados até 4%. Aí não é muito não, aí é 2%. Então não é muito. Quando nós falamos de taxa judiciária, não é nada absurdo não, porque é com base no valor venal. Então, ah, mas aí você pega o carnezinho, você pega o carnezinho e dá pra ver qual que é o valor venal. E dá também pra fazer uma avaliação, dá pra fazer isso também, tá? Outro detalhe, você vai gastar com a citação, mas citação não é caro, no Brasil não é caro. Você gasta aí 11 reais, 12 reais a citação, 4 citações, 6 citações. O que é mais caro no uso campeão, eu vejo, é a perícia. O juiz vai nomear um perito, é um caso de uso campeão judicial, o juiz vai nomear um perito, o perito vai até o local, e vai fazer o quê? O perito, ele vai fazer a planta o menor descritivo. Fazendo a planta o menor descritivo, ele vai entregar dentro do processo, dos autos, e o juiz vai verificar, vai entender a área. O juiz vendo que você tem os pressupostos, você, sua esposa, a família, ele vai dar procedente a ação, muito provavelmente. Você cumprindo os requisitos, posse, mans, pacífica, limos, domina, né? Então é assim que funciona. Eu oriento também você fazer uma topografia. Antes de fazer a ação, fazer uma topografia para juntar no processo. Alguns documentos são obrigatórios no processo do sucapião, como a topografia, uma certidade de propriedade, né? Então você já junta.